Eu sou a Karina Simões, uma das integrantes da equipe Musa, Mulheres Unidas Sertões Adentro. E hoje a gente está aqui na Fazenda Coronel Jacinto para um dia muito especial, um day off. Um dia que a gente convida as mulheres que trabalham nos bastidores do Rally para virem aqui viver uma experiência na terra com duas das principais pilotos de cross country do Brasil. A Helena Deyama e a Moara Sassilotti. Então vem com a gente acompanhar esse dia cheio de atividades e de muita adrenalina. As mulheres que estão nos bastidores dos sertões, ali no escritório, amam o que fazem, mas não tinham vivenciado. Então acho que o que vocês proporcionaram hoje para a gente com certeza é muito especial, vai ficar marcado. A gente viu aqui várias se emocionando, porque apesar da gente já trabalhar com isso, a gente estava ali muito na teoria e no bastidor. No bastidor e também acho que ali como um espectador. Nós somos um movimento para servir de inspiração e ajudar mais mulheres a entrar no nosso esporte. E o mais legal de hoje foi a experiência que a gente proporcionou para as mulheres e a emoção, gente. Eu vi lágrimas rolando debaixo do capacete. É muito legal para mim poder proporcionar essa experiência e sentir a emoção de pessoas que andaram pela primeira vez ao meu lado e souberam o que é participar de um Rally. Chorando. Nossa, até chorou. Mas não chorou de medo, não. Hoje foi um dia incrível, incrível. Foi a oportunidade de realmente conectar os dois mundos, né? A gente representando a SAS e a equipe Musa, eu virei mais fã ainda da Heleninha, Moara, Karina. Sentindo a energia do TV, aquela coisa, a adrenalina pura. Então foi muito legal a experiência, o espaço maravilhoso. Potencializando a força dessas mulheres reunidas, que individualmente já são muito incríveis. E eu tenho certeza que a gente juntos vai chegar muito longe. Então, fiquei emocionada, fico feliz e tenho certeza que vai ser um ano incrível pela frente. Obrigada mesmo. Obrigada. Que dia incrível. Está sendo maravilhoso. A gente veio aqui para a Fazenda Coronel Jacinto e montou uma estrutura de Rally. E conforme as primeiras foram andando, as outras também quiseram vir. E afinal de contas, a gente já teve várias meninas que nunca tinham pilotado e que conseguiram andar hoje pela primeira vez. Temos outras ainda na fila. E outras mulheres que não pilotavam motos, sei lá, 20 anos, 15 anos. E que retomaram essa emoção de pilotar no fora de estrada. Então está sendo um dia muito emocionante para mim, de grande realização, de poder proporcionar isso para elas. Temos 57 anos, acho que a emoção maior que eu já tive na vida foi essa. Que super action! Sensacional! Cara, que demais. Fiquei emocionada de verdade. Porque meu pai nunca deixou andar, né? Com medo, mas demais. Não tem diferença nenhuma. Viu, pai? Ando de moto e você não. Estou super emocionada. Obrigada, musa! Hoje eu comecei o dia na moto, estreei a poça de lama, né? Foi muito bom, assim, sentir a moto, como que é a troca de marchas, como que é a performance. Você sente que a máquina, ela trabalha em alto desempenho o tempo todo. Então, você percebe, né? Como que o equipamento, a máquina exige cada vez mais do produto, né? Então, também é uma relação muito íntima, né? Que os pilotos têm com o equipamento, com a máquina. Eu achei isso muito interessante. Eu me senti muito segura, muito confiante do lado da Leninha. Eu iria para os sertões com ela. Então, fica a dica, tá? Agora é você! O Day Off é um dia de experiências oferecido pela Musa, na qual mulheres têm a oportunidade de dirigir um UTV e aprender a pilotar motos de trilha, com todo o suporte e instrução das pilotos, em um ambiente controlado, com uma baita infraestrutura, comida boa e música. É um baita dia! Para saber quando será o próximo, acesse nossos perfis. Poder compartilhar, dividir isso com vocês e ver meninas emocionadas, escorrendo lágrima. Olha, até eu estou escorrendo lágrima. Me emocionou, foi demais. Estou muito feliz. Obrigada. Quem nunca tinha pilotado e pilotou, quem não pilotava há muito tempo e pilotou, muito obrigada pela confiança. Parabéns para vocês todas. Espero que a gente esteja sempre junto. E um feliz dia das mulheres e que nós possamos cada vez mais buscar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama ou fazer uma coisa pela primeira vez. Eu acho que isso traz vida, isso traz emoção, traz alegria e eu acho que acende um pouco aí o que a gente é, às vezes, na essência. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Obrigada. 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 Obrigada.